Na primeira visita como prefeito do Rio ao FRJ, Eduardo Paes conheceu as propostas para o plano de desenvolvimento da cidade universitária, contidas no plano diretor o FRJ 2020. Após o encontro com o reitor Aluísio Teixeira, o prefeito destacou a importância da parceria entre a prefeitura e a universidade. A ilha da cidade universitária, a ilha do Fundão, é uma ilha importantíssima, estamos falando aqui de uma concentração enorme de pessoas, dentro da cidade do Rio de Janeiro, portanto compete a prefeitura, está aqui sendo parceira, hoje já teve uma reunião aqui da prefeitura da ilha com o pessoal da Sete Rio, já pedi que o pessoal da Secretaria de Transportes também venha ver essa questão e vamos passar a voltar a interagir com essa importante instituição que é uma instituição carioca que é o FRJ. Nós temos aí um conjunto de propostas na linha de transporte mais de massa, transporte sob trilho, existe bem encaminhada essa ligação da supervia aqui para a ilha do Fundão e para o aeroporto, vamos tentar avançar mais nisso, não dá para ainda acenar com muita coisa concreta, mas é um desejo de todos nós. O reitor lembrou algumas propostas já em negociação com o governo do estado e ressaltou a necessidade de investimentos municipais na universidade para os próximos anos. Estamos conversando com o estado a construção de uma nova ponte que ligaria diretamente a cidade universitária à linha vermelha no sentido zona sul e depois do entroncamento com a linha amarela. A vantagem disso é que a gente fugiria do engarrafamento que hoje se dá na saída da ilha da cidade universitária. Isso seria um benefício não apenas para a população da universidade, das instituições instaladas aqui, mas também para a população da ilha do Governador que sofre do mesmo problema no trajeto em direção ao centro. Então isso seria uma intervenção. As outras são ligadas a sistema de transporte, principalmente a questão de um trem suspenso da supervia ligando a ilha do Governador até a estação de bom sucesso, onde entroncaria com a rede ferroviária federal. Isso aí permitiria resolver o problema, um grande problema de transporte nosso, da ilha do Governador e do aeroporto internacional. Quer dizer, hoje essa questão do aeroporto internacional é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Nenhum aeroporto do Brasil tem ligação ferro-metro-aviária com o centro da cidade. Essa iniciativa permitiria que o Galeão fosse o primeiro aeroporto brasileiro a ter um tipo de ligação como essa. Para viabilizar essa expansão, nós precisaremos de melhorar o acesso e o transporte. Então para isso é que nós estamos conversando com o Governo do Estado. Parte dessas conversas deveriam ter sido feitas com a Prefeitura, que tem a responsabilidade do transporte urbano. Isso foi extremamente difícil no período recente. Então a expectativa é que a gente possa abrir essas conversas com a Prefeitura para que ela também se envolva num projeto que é um projeto da cidade do Rio de Janeiro como um todo. E aí E aí E aí